Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, McDonald's apresenta sua linha premium com o sanduíche Clubhouse. Os presidentes criativos Alexandre Gama, Hugo Rodrigues e Mário D'Andrea participam do Fórum de Debates da APP. Confira as novidades do Nivea Viva 2016 e você vai saber mais sobre o conceito neopropaganda da agência DIN e Kansian. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, 9h30 da noite. Até lá! Tchau!